A Araraquara, no interior de São Paulo, fez um lockdown rigoroso em fevereiro, conseguiu controlar os números de casos de Covid e agora está oferecendo até ajuda a outros municípios. Mais da metade dos pacientes internados lá com a doença são de outras cidades. Sentar no sofá de casa é um privilégio para o Carlos, depois de mais de um mês internado com Covid. Eu perdi 27 quilos, né? Depois de sair do hospital, eu saí sem mobilidade alguma. Eu saí deitado, tudo, teve que contratar enfermeiro para me dar banho, eu não conseguia me alimentar sozinho, né? Ele mora em Nova Europa, pequena cidade no interior de São Paulo, e ficou na UTI de um hospital de Araraquara, município vizinho. Esse tem sido o perfil dos atendimentos dos pacientes com Covid aqui em Araraquara. Mais da metade vem de outras cidades paulistas e até de outros estados. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as duras medidas de isolamento social adotadas nos últimos meses provocaram uma queda no número de moradores infectados. Isso abriu espaço para a cidade receber pacientes de fora. Isso é decorrente do processo de regionalização do Sistema Único de Saúde, que faz com que os municípios um auxiliem o outro para a garantia da assistência. A taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 94%, mas considerando só os moradores, aí o número fica abaixo dos 50%. Araraquara decretou lockdown em fevereiro. Durante uma semana, somente farmácias e serviços de saúde funcionaram. Barreiras sanitárias até hoje controlam a entrada de visitantes. A média móvel caiu de 189 novos casos por dia antes do lockdown para em torno de 46 infecções diárias. O que é importante é que todas as cidades, como um todo, ajam com a mesma consciência que Araraquara teve e tente diminuir a sua transmissão interna para que a gente consiga diminuir a transmissão, pelo menos regionalmente, para que as coisas possam voltar ao normal, diminuindo assim a porcentagem de leitos ocupados.